para parabenizar todas as mulheres da minha cidade. Obviamente que em nome da minha mulher, Mônica, da minha filha, Lívia, de saudosa memória, dona Adelade do IAPEP, minha mãe, saudar as vereadoras Fátima, Carmina e Neta, Castelo Branco, saudar as servidoras da casa, todas elas, não vou direi os nomes para não incorrer em falta de alguma. E dizer que é um ano de muita luta e que a mulher precisa cada vez mais ter representatividade. Eu pensei que nós teríamos três mulheres, quatro mulheres, na atual legislatura de Parnaíba. Mas eu li alguma coisa de uma deputada, e se não me falha a memória, a Janaína Pascoal, mulher não vota em mulher, é impressionante. Ou a maioria não vota em mulher. Nós precisamos ter maior representatividade no Parlamento Brasileiro, e em Parnaíba não é diferente. Parnaíba tem duas mulheres atuantes vereadoras, já no terceiro e quarto mandato, a vereadora Fátima Carmina no terceiro mandato, atuante vereadora, a vereadora Neta no quarto mandato, já foi presidente dessa casa, também atuante vereadora. Então, portanto, nós queremos, nesse momento, registrar a nossa fala de parabenizar as mulheres. E eu sou muito feliz. As mulheres mandam na minha vida. E é por isso que a gente tem uma orientação. Eu tenho uma mulher excepcional, maravilhosa. Ela é uma orientadora, além das outras qualidades de uma mulher. Mas é uma grande orientadora, Mônica Pessoa. Portanto, essa era a minha fala. Agradeço a atenção de todos.